Não, os rutiços não afundaram nenhum na Vionotan. Nenhum. Não é essa a estratégia deles, né, gente? Não é essa a estratégia deles. Não é esse o objetivo dos rutiços. A questão não é esforço de reviver o rosório, né, André? É a questão da gente fazer uma indústria nacional, coisa que a gente não tem, né? Você vê, ninguém fala daí em prol da indústria nacional, você notou? É que você recebe uma grana boa dessas empresas estrangeiras aí, só fica falando bem de equipamento estrangeiro, essa aqui é a verdade. O pessoal pega uma grana dessas empresas aí e fica falando mal da empresa nacional. Você vai fazer o quê também, né? Tarou e Magi, um grande abraço. É, a Rússia até vai acreditando nisso, né, Denise? Vai acreditando, vai acreditando. A cabra de Kiev, o fantasma, o velho da espingarda, blá, blá, blá. Essas coisas, a pessoa acredita nisso. Pai, né? Vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Outro dia eu estava num almoço, aí um cara falou de um canal de moleque desse aí. Eu já soltei lá, os canais é uma merda, não assiste essa porcaria aí, não. Aí o cara falou assim, eu falei, meu filho, se eu explicar, eu tenho 45 horas de análise militar. Você acha que essa porcaria aqui funciona, o que eu posso fazer? Ué, vou perder meu tempo com você, né? Eu soltei lá, eu falei, isso é uma porcaria, tu tá assistindo merda. Agora, o que eu posso fazer? Mesma coisa, você vai no médico, o cara é especialista e só faz aquilo. O cara é especialista. Ah, doutor, eu tô tomando remédio e tal. O médico vira pra você e fala, isso é um veneno. Ah, mas o remédio, então toma, cara. Eu vou fazer o quê? O médico tá te falando, ó, esse remédio que você tá tomando é o veneno. Para com ele, eu vou te prescrever um remédio bom. Ah, não, doutor, então o médico vai virar pra você e falar, meu filho, eu não posso fazer nada por você, nem retorno eu vou marcar. Essa que é a verdade, gente. Vocês têm que olhar uma coisa, a gente procura fazer uma análise profissional. Análise técnica, profissional, de quem vive isso daí. Agora, o cara vai confrontar esses... Eu vou falar, eu vou fazer, cara.